MÚSICA Objeto MÚSICA Autombonismo Ad видео Demogas Postura Resfeita Vamos lá, rapaz, pô! Mata o catagruma dele! Boa! Mata o catagruma! Mata o catagruma! Mata o catagruma! Basta o catagruma! Basta o catagruma! Basta o catagruma! Bora! Bora! Isso! Vai, ponte agora! Isso! B7! Cabeça B7! Abraça a cabeça! Abraça a cabeça! Abraça a cabeça e o cabelo quadril! Isso! Basta o catagruma! Baixa o quadril! Baixa o quadril! Ei! Boa, pessoal! Boa no rosto, pastor! Boa, rapaz! Ei! Abraça a cabeça! Combine esse braço que tá empurrando teu joelho! Abraça a cabeça! 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 Pastor, vai girar para as costas! Não deixa não! Não é daquilo que é aí! Abraça a cabeça! 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 Opa, pastor! Opa, pastor! O que é que está lá atrás? O braço! O braço do braço! O braço do braço do braço do braço! Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Atenção aos atletas da categoria A grupo azul pesado, super pesado e pesadíssimo E atentando o chamado anotador E aí, garoto E aí, pessoal, gostava de ter feito isso antes? Atenção aos anotadores, está autorizado o tablo das categorias A grupo faixa branca, pesado, super pesado e pesadíssimo A grupo faixa azul, pesado, super pesado e pesadíssimo Mas tem sim, pesado, super pesado e pesadíssimo